Boa jogada, vai cruza, boa jogada, boa, puta que merda, é gol, é gol, avante palestra, avante palestra, eu digo vocês que eu do banco, falei pra vocês que eu dou uma cavadinha, uma cavadinha espacial, foi top, e as pessoas que acham que eu não fico feliz, eu vos digo, digo vocês todos que são top, que bola, gostoso, me dá um abraço aqui, termina, termina o jogo, chupa para o César!